É o DJ Jeff, tá bom? Novinha quer mamarra, antes eu já te digo Chupa, lambi, lambi, chupa o meu pinto Novinha quer mamarra, antes eu já te digo Chupa, lambi, lambi, chupa o meu pinto 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 Não vinha cada maco Antes da jetcir Chupa, luba, me chupa o meu peito Chupa, lupa, lupa, lupa Palm quasi Luba e chupa, meu peito Oi mama devagar e vem devagarinho Vem devagarinho RISE, RISE, RISE Keep on rising, peep, 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 peep Keep on rising, peep, peep, peep Keep on rising, RISE, RISE, RISE Keep on rising, peep, peep Keep on rising, peep, peep Keep on rising, vah Novinha que é mamãe, antes eu já te dico Chupa, lambi, lambi, chupa o meu pinto, meu pinto Novinha que é mamãe, antes eu já te dico Chupa, lambi, lambi, chupa o meu pinto Tá bom Música 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 Música